E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, um canal do YouTube focado em desenhos animados. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre as animações, já vai escrevendo no canal para não perder nenhum vídeo. E mano, esse especial de Steve Brown Universo já está quase acabando e os fãs estão ficando cada vez mais surpreendidos com os novos mistérios e revelações do Diamond's Day. E na semana que vem vai ser lançado o último episódio do especial, que meu amigo, pelo que nós vimos na promo, vai ser muito épico. Com até uma luta entre as diamantes, cara, isso vai ser muito incrível. E várias teorias já estão surgindo sobre o episódio. Algumas pessoas até dizem que a White Diamond vai controlar a Yellow para ela brigar com a Blue. Cara, seria muito incrível se a gente descobrisse que a White realmente controla as outras gems usando seus poderes dessa forma, controlando a Yellow para lutar contra a Blue. E mano, muita gente criou várias versões dessa ideia da White estar controlando a Yellow no próximo episódio. E depois de ler muitas teorias e de comentar sobre elas aqui no canal, nas lives que tiveram desde que a promo foi vazada, eu acabei criando uma teoria muito maluca que explica o verdadeiro motivo da Yellow, Blue e Pink existirem. Sim, isso tem tudo a ver com a luta do próximo episódio. Você já se perguntou por que existem exatamente 4 diamantes? Tipo, por que não existem mais delas? Existem várias versões e explicações sobre o assunto, sobre o porquê disso. Inclusive, eu já trouxe algumas ideias minhas aqui no canal. Como a da White ser a única diamante de verdade, e as outras seriam apenas diamantes artificiais, digamos assim. Você pode ver melhor essa teoria nesse vídeo que tá aparecendo aí no card. Mas se eu te falasse que além da diamante branca ser a única diamante real, e ela ter sido a primeira a existir, ela também criou a Yellow, a Blue e até a Pink apenas para serem as armas perfeitas. As suas marionetes. E sim, é exatamente isso. E por incrível que pareça, faz muito sentido. E vai ser sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Será que a White criou as diamantes para serem as armas perfeitas? Então cara, se você quer ver essa teoria insana sobre as diamantes, assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender. E se você gostar, mano, deixa o seu gostei que vai ajudar bastante a esse vídeo chegar a outras pessoas. Dito isso, eu acho que a gente já pode ir pro vídeo. Então, vamos começar! 10 Light years from Earth You're not going anywhere Imprisoned by diamonds That's enough! Can Steven and the Crystal Gems escape? We've got friends to save. Yaaah! Ah é, antes que eu me esqueça, no vídeo que eu analisei e mostrei as minhas teorias sobre o episódio Together Alone, eu fiz um concurso lá no Amino, e quem ficasse em primeiro lugar depois de uma semana iria aparecer aqui no canal. E já tá na hora de mostrar quem ganhou. E o vencedor foi... Pablo Underline Rocha, um perfil de nível 7 no Amino de Steven Universo. Meus parabéns a você que ultrapassou todos os jogadores do quiz. Pelo que eu vi, o Pablo é novo lá na comunidade, eu espero que vocês estejam gostando de toda essa interação que a gente tem por lá. E parabéns também para os 10 primeiros colocados, todos vocês saíram muito bem, com literalmente quase nada de diferença. Provavelmente o tempo que você fez o quiz que classificou vocês dessa maneira. Meus parabéns a todos que jogaram e muito obrigado por participarem. Só aguarda que vão ter outros quizzes, tá? Mas agora vamos para a teoria. E vamos começar esclarecendo algumas coisas. Primeiro, eu recomendo muito que você assista aquele vídeo que eu indiquei antes, porque alguns conceitos que eu falar aqui, eu já detalhei bastante lá com argumentos e fatos que ajudam a ideia a se fortalecer. Então, se você não viu, eu recomendo que você clique nos cards e veja o vídeo, depois você volte para esse. Mas se você não quiser, eu vou deixar a recomendação na tela final desse vídeo, caso você queira assistir e tirar algumas dúvidas. Outra coisa importante é que eu irei seguir duas ideias. A primeira é que a White consegue controlar outras gems. Isso vai ser bem interessante para a nossa teoria. E a segunda é que a White foi a primeira diamante a existir. Não importa se ela veio de uma estrela ou não, como eu falei naquele vídeo, apenas que ela foi a primeira. E tudo isso eu explico bem detalhadamente lá no vídeo da White que eu falei antes, beleza? Então vamos lá. Uma coisa que não é de se negar é que Homeworld tem muito poder bélico. Muitos soldados, armas e até experimentos de monstros gigantes. Como a Druza, que pelo pouco que nós vimos da sua forma física, já nos mostrou que não é pouca coisa. Não é à toa que só com um braço que ela conseguiu formar, ela destruiu a nave da Blue e da Yellow em um só golpe, cara. Mas força física nem sempre é a solução. Assim como aconteceu na Terra, os soldados e as naves não foram bastantes para segurar a rebelião da Rose. E as diamantes tiveram que apelar para um poder imenso, o dano das diamonds. Que por maior estrago que tenha feito com as gems que estavam na Terra, esse não era todo o seu poder. Como nós vimos lá em Legs From Here to Homeworld, o dano das diamonds deveria destruir as gems do planeta. E tudo indica que isso só não aconteceu por causa da Pink Diamond que não participou do ataque. Então, logo de cara a gente vê que cada diamante é importante para alguma parte do dano. E a falta de uma delas já mudou completamente a potência do ataque. Mas não é só isso. Se considerarmos o que a diamante rosa disse lá em Jogon Moon como verdade, algumas diamantes são mais importantes do que outras. Mas em que questão? Na parte jurídica, no governo do planeta natal? Ou será que é no seu poder? Bom, nós sabemos que pelo que a Pink disse, ela é mais importante que a Yellow. E também sabemos que a diamante rosa nunca dominou planetas e nunca fez nada tão importante em Homeworld, além de realizar os bailes para a corte no planeta natal. Então é, a Pink não é importante por causa do seu poder político. Mas então, no que que a Pink seria mais forte ou mais importante que a Yellow? E eu te respondo. A Pink Diamond é a arma mais perfeita que a diamante branco criou. A marionete perfeita. Ué, cometa, mas de onde você tirou isso, cara? Porque justo a Pink seria a mais forte. Bom, se só o fato dela ainda estar viva, sem ter conquistado nenhum planeta e também não ter feito nada de importante no planeta natal não te convence, essa parte da teoria vai te convencer. A minha teoria é que a White Diamond criou cada uma das diamantes para serem as armas mais perfeitas possível. E quando ela precisasse, ela iria controlá-las com o seu poder de possuir corpos e usá-las contra alguma ameaça. Algo bem parecido com o que as teorias dizem sobre o próximo episódio. E o mais incrível é que os poderes de cada diamante atacam as gems de determinadas formas. Não só as gems, mas no caso da Pink, outros seres orgânicos. Mas calma aí que a gente já chega aí. A primeira diamante criada foi a Yellow. Na verdade, não necessariamente ela foi a primeira, mas talvez a Blue tenha sido criada junto com ela. Mas isso não é tão importante para a teoria. A primeira, ou as primeiras armas, foram a Yellow e a Blue. A Yellow consegue atacar a forma física das gems. Assim como nós vemos em vários momentos da série. Já a Blue foi criada com o poder de atacar os sentimentos das gems. E me diga se não tem algo mais poderoso do que bagunçar os sentimentos em uma batalha. E a gente vê um pouco disso lá no episódio Reunidos. A Blue usa o seu poder contra as Crystal Gems e elas ficam tão em conflito que elas não conseguem mais lutar. Então a ideia é que a White Diamond criou as diamantes justamente para atacarem de formas estratégicas as suas inimigas. A Yellow acabando com sua forma física e a Blue afetando os sentimentos. Duas armas aparentemente indestrutíveis. Ué, cometa, mas e a Pink? Se a White já tem as duas armas mais poderosas, por que ela vai criar mais uma? Boa pergunta, meu cara duvidador. Com o tempo, a White foi percebendo que os poderes da Yellow e da Blue não eram tão indestrutíveis assim. Calma que eu já explico. Como nós sabemos, o poder da Yellow só é útil contra Gems. Ela não funciona nem um pouco em seres orgânicos. Como o Steven e a Kune. E por mais que não tenha uma boa comprovação disso, já está bem subentendido na série. Talvez até cause algum estrago em seres orgânicos, mas não tem como afetá-los assim como as Gems. Já que seres orgânicos não pufam, né? E além disso, como nós vimos na promo, o poder da Yellow não atinge o escudo do Steven. O escudo do Steven consegue refletir. Então existem coisas que podem deter esse poder. E a Blue, bom, também tem pontos fracos. Primeiro que ele não funciona em seres orgânicos, assim como o poder da Yellow. Isso desconsiderando aquela cena que a Kune é afetada pelos poderes da Diamante. Porque tudo indica que aquilo foi um erro na animação. Então se houvesse uma ameaça não orgânica, a Blue não poderia usar esse seu poder contra elas. Assim como a Yellow também não poderia usar. E o outro problema é que nem todas as Gems são muito afetadas com esse ataque. Por exemplo, a Garnet conseguiu suportar um pouco lá no episódio Reunidos. E a Lapis não foi nem um pouco afetada. Então eu acredito que se uma Gems estiver bem preparada, ela consegue sim lutar contra esse poder. Então, já viu, né? Não é 100% perfeito. E foi por esse motivo que a White criou a Pink Diamond, a quarta Diamante. E ela possui o poder perfeito. Além de ter ótimos poderes de defesa, ela tem o poder mais poderoso de todos. Aí ela não afeta a forma física. Nha, besteira. A Blue afeta os sentimentos. Essa aí já é mais barra pesada. Mas a Pink, a Pink afeta a alma. E cara, nós não vimos muito sobre esse poder da Pink. Sobre a capacidade dela naquele mundo astral. Mas cara, a aura da Pink é realmente muito poderosa. Assim como as Diamantes falaram. E além disso, ela consegue entrar em outros corpos e em outras mentes. Assim como quando o Steven entra nos sonhos da Kiki. Ou então, entra na mente da Laps. Quando ela estava na Malakita. E como se não bastasse, ela não afeta apenas Gems. Ela consegue atacar seres orgânicos. Bom, não dá pra saber se é por causa da metade humana do Steven que ela tem essa capacidade. Mas como nós vimos lá em Reunidos. A Cone no Mundo Astral é bem semelhante às outras Gems. Como se não houvesse diferença alguma. Como se a alma fosse uma coisa universal. Então, finalmente, a White criou uma arma perfeita. A arma que além de atingir a mente do oponente. Ela consegue afetar tanto Gems como humanos. Cara, olha que incrível. E um detalhe pra essa teoria. É que as Diamantes. A Yellow, a Blue e a Pink. Elas serviriam justamente pra White entrar no corpo delas. Sabe? Pra ela conseguir usar os poderes que elas tem. Porque ela não tem esses poderes. Isso é um detalhe da teoria muito interessante. E o que vocês acham, mano? Eu quero muito saber o que vocês acharam dessa ideia aí nos comentários. Falem aí, tá? Mas tem uma dúvida que com certeza está na cabeça de muita gente. Pra que as Diamantes precisam de tanto poder? E é incrível porque há muito tempo a gente já tem essa dúvida. Desde que a gente percebeu a quantidade massiva de soldados que tem no planeta natal. Nas colônias das Diamantes. E cara, eu postei uma teoria que inclusive eu falei dela no último vídeo aqui do canal. Que está lá no meu canal secundário. Então eu vou deixar aí no card um vídeo sobre isso. Sobre a verdadeira inimiga das Jams. Ela está lá no canal secundário. Então não é um vídeo muito bem produzido, tá? Eu também não acho que é uma teoria que vai se concretizar. Mas ela tem uma ideia um pouco diferente das outras teorias sobre o assunto. Porque a maioria das teorias fala que as Jams tem inimigos orgânicos. E nessa teoria eu mudo um pouco as coisas. E talvez ela até tenha inimigos orgânicos. Na verdade eu acho que é bem provável que elas tenham. Mas quem sabe a teoria do vídeo também não se concretize, não é mesmo? Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa teoria. Tipo, não foi uma teoria tão complexa quanto as outras. Mas eu achei interessante trazer nessa semana. Inclusive eu estava muito em dúvida em qual teoria postar. Assim como eu falei lá no meu Instagram. Eu tinha duas teorias completas para mostrar para vocês. Uma é essa que vocês viram aqui. E a outra é sobre os fluidos das Diamantes. E como o Steven pode roubar os armazéns, os tanques que devem ter lá em Homeworld. Para levar lá para a terra e curar as linhas corrompidas. Já que tudo indica que a White não vai ajudar o Steven, né? Então meio que ele vai ter que achar outra opção. Outro jeito de curar as linhas corrompidas. E depois de pensar muito, eu decidi postar essa teoria que vocês viram aqui. Já que o próximo episódio tem a ver com batalha e com poderes das Diamantes, tá? Mas se vocês quiserem, se ninguém roubar a minha teoria dos fluidos que eu postei lá no Instagram. Eu prometo postar um vídeo sobre isso depois de fazer a review do especial de 1 a hora. Que, meu amigo, eu estou com medo do tamanho que o vídeo vai ficar. Mas enfim, deixa o like se você gostou para ajudar a gente aqui do canal. E se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse. Só lembrando que estamos com a meta de bater 100 mil inscritos até o fim do ano. Então, cara, se você quiser acompanhar o nosso conteúdo, se inscreve para não perder nenhuma das próximas teorias. Inclusive, se esse vídeo não te deixou satisfeito, cara. Tem muitas outras teorias que eu postei aqui. Teorias minhas, teorias nossas aqui do canal. Para você dar uma olhada. Então dá uma passada aqui. Quem sabe você não gosta, né? Me sigam no Eminu e no Instagram para me acompanhar fora do YouTube. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau!